Boa tarde a todos. Eu sou a Marisol, que a Ana disse. Então, é um prazer estar nessa mesa. Narrativas dos professores, experiência e alteridade em diálogo, com duas pessoas queridas. Guilherme, que nos encontramos na minha graduação, aqui mesmo na Unicamp, iniciando a carreira docente no ensino superior. Hoje ele é professor livre docente da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenador do GPEC, assim atuando em outros âmbitos onde se discute a formação de professores. Bom, eu particularmente resolvi me lançar ao desafio de não fazer nenhuma anotação prévia e tomar do próprio título com o sentido de refletir sobre narrativa dos professores, experiência e alteridade em diálogo, a partir da própria experiência que eu estou tendo aqui na conversa com vocês e na participação do seminário. Por que narrativa dos professores? Por que um título com essa? Por que profissionais da educação, por que nós, profissionais da universidade, que agora estamos nesse momento, por que a gente resolveu intitular e tomar isso como um horizonte? Já que, como a professora Luciana Haddad nos disse, o horizonte é algo que a gente busca. E se há na nossa frente uma cebola ou um tomate, que experiência ter dessa relação? Qual é a relação entre a narrativa e os professores? Se algum de vocês passou pela experiência, talvez, de experimentar da aula em algum momento, provavelmente experimentou também o fato de que, ao fazer isso, a gente não foi sozinho. Mesmo que com bonecas, ou mesmo que junto a primos e primas você resolveu dar uma aula de judô ou karatê, porque você sabia, você nunca fez isso sozinho. Sempre fez com alguém ou com algo que lhe colocou no lugar de olhar para outra pessoa. seja ela simbólica, como uma boneca, seja ela simbólica, como um primo que, na sua frente, se transformou em um estudante. E você resolveu dar aula para ele, no seu grande conhecimento de oito anos, de três meses de judô, a aula de judô para o primo que não sabia. Claro que a gente tinha outra intenção também. Não era só dar aula de judô. Mas isso, essa primeira intenção, é essa intenção que nos move para produzir uma relação de ensino, eu estou ensinando, mas de aprendizagem. Será que o que eu fiz, fez ele aprender aquilo que eu ensinei? Então, é essa dimensão da relação dos professores com seus estudantes, mas, fundamentalmente, da relação de uma pessoa com a outra, é que nos dá a dimensão do aprendizado e que essa dimensão do aprendizado se constitui fundamentalmente no diálogo com outros professores. Não há docência sem professores que contem a docência de si para outros professores. É sempre assim. Quando a gente resolve ser professor e a gente não foi formado para ser professor, a gente observa a si mesmo, enquanto estudante, que era para ser professor. Não tem algo mais dialógico do que isso. mesmo uma pessoa como o Cláudio, que esteve aqui na mesa no momento, está ali o Cláudio, que é professor de física e que fez física para ser físico, mas resolveu ser professor de universidade e ensinar física, ele se remeteu aos professores que teve e, consequentemente, ao diálogo com outros colegas para ser professor. No caso dele, tinha o privilégio de, ao ser casado com a professora Maria Carolina, tinha uma interlocutora privilegiada para a construção da sua própria docência. E é um pouco dessa dimensão de contar o que é a docência que a gente começou, enquanto profissional, pedagogo, eu fiz pedagogia aqui na Unicamp e tive o privilégio de trabalhar em uma escola que, por acaso, a Marisol trabalha também. E foi lá que eu aprendi a escutar as narrativas de outros professores para alguém que estava começando a docência. Estava começando a docência e tive o privilégio de lembrar agora que a Maria Silvia também foi minha coordenadora de História e Geografia, não foi? Nossa! Que coisa maravilhosa! E é... Continua, não é? Que coisa boa! E o que de uma... Essa dimensão da relação em que a gente ouve do outro o que é ser professor, o que fazer na sala de aula, é que, enquanto profissional da educação que fui, enquanto pedagogo, professor de escola básica, fui percebendo o quão rico eram essas histórias que conservavam saberes, como diz o professor João... Francisco... João Francisco, o professor João Francisco, e conhecimentos. Saberes que, como lembrou muito bem a Tamara, foram articulados articulados na relação estabelecida com as próprias vivências e aquilo que era vivenciado na relação enquanto professor e enquanto estudante, e com estudantes. mas também conhecimentos, porque, na dimensão do conhecimento inteligível, estes saberes, ao serem refletidos individual e coletivamente, constituíram esse corpo de conhecimentos que, em algumas formações, são trabalhados. Então, essa dimensão da experiência que precisa passar por um processo de reflexão, ela primeiro acontece quando alguém conta, narra algo a alguém sobre essa relação de ser professor e ser estudante. Então, esse aprendizado que nós temos tido na formação inicial dos pedagogos e na formação inicial, às vezes, em parceria, inclusive, com a professora Ana Aragão, junto a outros cursos de formação, filosofia, história, e que tem um corpo de conhecimentos que precisa ser constituído narrativamente para se constituir aí um saber docente, um saber de ensino. E é isso que, muitas vezes, colegas físicos, historiadores, filósofos esquecem de constituir. É necessário, nesse processo formativo, que, de uma certa maneira, constitui esses profissionais, ter uma dimensão da narrativa da docência, da narrativa da dicência. Porque, enquanto estudantes, a Tamara não nos deixa mentir, nós podemos ensinar os professores. Então, eu acho que essa dimensão da experiência, como muito bem colocou a professora Ana Aragão, essa dimensão da experiência refletida, reflexionada, constituída no diálogo cotidiano, mas frequente e sistemático, com o outro, seja esse outro, como a Tamara nos ensinou, junto com a Cristina, os nossos próprios estudantes, mas também seja esse outro, também os nossos colegas professores, talvez não na escola, mas, felizmente, no grupo de terça, que vai nos ensinar, mais amplamente, o quão importante é o outro na construção do meu diálogo e, consequentemente, do meu conhecimento profissional. E, entendendo o conhecimento profissional, não só esse saber docente que nos constitui, mas um conhecimento inteligível, um conhecimento que pode ser, inclusive, dessa perspectiva mesmo, ser transmitido para o outro. É esse conhecimento inteligível que possibilita com que a professora Cristina entre em contato com os pais, que a professora Tamara entre em contato com os pais e eles assumam o diálogo com esse conhecimento docente que essas duas professoras têm. Tem professor que não conversa com os pais, porque não construiu a possibilidade de que seu saber se transforme em um conhecimento inteligível, como bem apontado pelo professor João Francisco, e possibilite comunicação com os pais. O que nós, as universidades, e alguns cursos de formação de professores, talvez em sua maioria, não nos prepara para construir. É necessário dialogarmos também com uma outra parte do processo de formação, um outro alter, como também a professora Tamara e a professora Cristina nos mostraram, que são os pais das crianças. É a comunidade de pais que faz a ponte entre saber mais e saber melhor aquilo que cada criança é. Mesmo 30. Isso que eu acho que é importante também comentar. É possível, nessa complexidade, o trabalho até com 30 crianças. Não é impossível, talvez difícil, mas trabalhoso. É isso que Tamara e Cristina nos apontam. É mais trabalhoso compreender-se em diálogo, no diálogo com os estudantes, no diálogo consigo mesmo, no diálogo com os pais, no diálogo com as condições concretas e materiais da relação que você estabelece na escola. É mais trabalhoso, mas é possível, porque esse trabalho é feito no cotidiano, na preparação com as crianças do próprio projeto de trabalho, da própria narrativa que constitui o cotidiano da docência. E aí, perspectiva, eu acho que é importante a gente sinalizar, como bem a professora Ana Aragão apontou, que um conjunto de referências pode se constituir como esse horizonte em que a gente persegue. No nosso caso, seja para a palavra experiência, a gente ter esse diálogo forte com o Walter Benjamin e o Jorge La Roça, para a alteridade, a gente tem um diálogo forte, muito intenso, com dois autores, por acaso, coincidentemente, são russos, que são o Mikhail Bakhtin e o Vygotsky. Qual é o primeiro nome dele? Do Vygotsky? Levy Vygotsky. Levy, Levy, o Vygotsky, esses russos malucos aí. Então, acho que é importante a gente entender que toda essa dimensão da experiência se constitui no diálogo com um conjunto de autores que não só dão margem para a gente experimentar e experienciar uma reflexão coletiva com autores, não só que já são consagrados, como o Walter Benjamin, mas com autores, como o Jorge La Roça, que nos auxiliam ainda a movimentar o nosso próprio pensamento para compreender a dimensão, as diferentes dimensões que a experiência pode nos convidar a produzir. E, consequentemente, com o Vygotsky e com o Bakhtin, a gente compreender que a dimensão alteritária não só é constitutiva de nós mesmos, mas que essa dimensão se manifesta nas palavras que usamos, nas escolhas de palavras que usamos. e é muito feliz, foi muito feliz a chamada que a professora Cristina fez. A palavra que ela usa é a palavra dos estudantes. Se nós tomarmos as palavras dos estudantes como constituidoras do cotidiano da nossa própria docência, a gente vai ter numa mesma palavra a possibilidade de mais do que 18 sentidos, como o João Francisco apontou, de um determinado tema que se pode trabalhar na sala de aula. E aí, feliz das professoras que já leram um pouquinho de Frenet para saber como organizar isso. Ou em cantinhos, ou no jornal de parede, ou no livro da vida. Você tem um conjunto de instrumentos pedagógicos que foi testado e retestado por um profissional professor que passou a sua vida inteira nas suas limitações físicas e na sua amplidão cultural a exercitar quais os instrumentos pedagógicos potentes para se construir um cotidiano de sala de aula. Uma roda de conversa no início, o uso do livro da vida, o uso das fichas de responsabilidade constituídas coletivamente e uma série de instrumentos que também professores da educação infantil e do ensino fundamental podem nos ajudar a construir. Então, esse conjunto de narrativas de professores, como, se alguém não lembra de mais ninguém, além do Frenet, tem o Macarenko, e tem até recentemente, fiquei sabendo, o próprio Léon Tostoi, por acaso quase todos eles russos, não só o Frenet, que é francês, possibilitou. Léon Tostoi tinha uma escola e ele também, além de ser um escritor famoso, ele também, ao ter essa escola, organizava de diferentes maneiras em função dos estudantes que tinha, da qualidade dos estudantes que tinha e de suas potencialidades. Então, essas escritas, essas narrativas de professores, ao fazerem parte da experiência docente e, consequentemente, de entrar em diálogo com esse coletivo, e aí o exercício que a Tamara nos proporcionou, nos auxiliou, enquanto grupo, também a construir isso com outras professoras, coincidentemente, Patrícias e Vanessa, em que esse diálogo rico, mesmo que seja virtualmente, mas é muito presente e muito intenso junto às parcerias instituídas, esse diálogo também se constrói na tensão, no conflito de não saber, na tensão e no conflito de não entender, na tensão e no conflito de, às vezes, temos que aceitar, de não aceitar a diferença que o outro nos apresenta. essa é uma dificuldade nossa enquanto professor, enquanto professora, é uma dificuldade real e que a gente, na partilha, pode dirimir ou mesmo desconstruir quando, em solidariedade, conseguimos ter a voz da outra a nos apoiar e, consequentemente, a nos possibilitar uma nova utopia, um novo horizonte na relação de trabalho. E aí aquilo que também a Cristina apontou era uma visão de alguém emburrada na pipoca que ela apresentou, se apresentou como uma parceira para um outro trabalho na escola em que talvez sujar as mãos não fosse uma opção. Então, acho que é isso que, de uma certa maneira, o grupo de terça do GPEC, e eu fico muito feliz de ver a professora Cristina, a professora Tamara aqui na mesa, porque elas constituíram, fizeram parte desse grupo, constituíram essas pequenas histórias que são potentes nos processos formativos e que cada um de nós, professores e professoras, temos para contar. Elas precisam ser partilhadas, elas precisam ser narradas e a escrita é um jeito, não necessariamente o único. Há outros modos de narrar, há outros modos de constituir essa narrativa. Para encerrar, como eu disse, eu queria ser breve, bem breve, essa narrativa dos professores, essas experiências, essas inúmeras alteridades que os constituem, precisam ser colocadas em diálogo, tanto nos processos de formação inicial, quanto nos processos de formação continuada. E talvez a utopia que quase todo professor tem de querer ensinar os seus estudantes possa ser compartilhada utopicamente, coletivamente, com seus estudantes, para talvez não ir para aquele horizonte, mas talvez outro que, de uma certa maneira, nem nós, enquanto parceria estudante e professor, nem eu enquanto professor ou mesmo eles, não tínhamos. Talvez esse horizonte indeterminado que se apresenta na relação com essa parceria e essa solidariedade, talvez um horizonte de querer bem seja possível quando a gente está junto em diálogo, em alteridade, em experiência, contando uma coisa para vocês. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos